Dando seguimento, então, à questão da divisão do esqueleto, tá? Conforme também nós vimos no primeiro vídeo, né? A quantidade dos ossos que nós temos, tá? Ao total, gente, são 206 ossos, é osso pra caramba, tá? Que a gente tem no corpo, ok? A classificação dos ossos. Caramba, professora, mas tem que classificar tudo? Pior que tem, gente, tá? Os ossos, eles têm a classificação, assim como os músculos e assim como as articulações, tá? Então, qual que é o esquema do osso? Também já falei pra vocês naquele vídeo. Então, eu tenho o osso longo, onde o comprimento, ele é maior do que a largura, tá bom? Eles são um pouco encurvados, o que dá mais resistência, né? É pouco, ele é bem, de uma forma bem rígida, tá bom? Um exemplo aqui é o fêmur, tá bom? Um exemplo de ossos longos, mas nós temos vários aí, tá? Os ossos curtos são os ossos, por exemplo, da mão, tá? O carpo, tá? Eles são, eles parecem um cubo e o comprimento é praticamente igual o da largura, tá? Eles têm uma fina camada de osso, de tecido de osso compacto também, tá bom? Os ossos laminares, que eu chamo de ossos planos, tá? São esses ossos aqui, ó, da região, tá? Do nosso crânio aqui, da calota craniana, tá? O exemplo é o frontal e o parietal. Depois nós temos os ossos alongados, tá, ó, que são longos, porém achatados. Aqui, ó, um exemplo são as costelas. Nós temos os ossos pneumáticos, que eu falei pra vocês, que a galera que tem sinusite quer morrer com eles, porque enche de, eles têm buracos, né? É, imagina se todos os ossos do nosso crânio fossem preenchidos por tecido ósseo. Sua cabeça ia pesar 60 quilos, por isso que tem esses, tá, essas separações, ok? Os ossos irregulares, que são as vértebras, tá? O osso cesamoide, que ele não se encaixa em nenhuma outra classificação. É, o que que acontece? Ele é presente no interior de alguns tendões. No caso, aqui, gente, como exemplo, a gente vai usar a patela. Quando eu chegar no slide do joelho, vocês vão conseguir enxergar, tá, a presença da patela, tá bom? E aí eu já volto pra gente falar da configuração interna do osso.